E quem tem um ídolo fica só o tempo todo imaginando. Vai que um dia a gente consegue chegar perto, abraçar, ver os detalhes dessa pessoa. Mas se essa pessoa está muito longe, aí fica bem difícil. Mas olha só, uma exposição com personagens de cera está aberta aqui em Goiânia e pode ajudar nessa hora. São mais de 40 personagens em tamanho real que podem ser apreciados em um shopping da capital. Já pensou dar de cara com o Bruce Lee? Por que não pegar umas aulinhas com o gênio Einstein? E que tal chegar bem pertinho de personalidades que seriam improváveis de se aproximar na vida real? Chegar perto do Papa Francisco, por exemplo, é bem facinho aqui, não tem nenhuma dificuldade. E já pensou matar a saudade de quem já se foi? A escultura do Papa João Paulo II dá essa impressão de estar realmente lado a lado do saudoso pontífice. As obras fazem parte do acervo do Dreamland Museu de Cera, que chega à capital goiana para impressionar. São mais de 40 réplicas de personalidades consideradas ícones de sucesso. Nossos personagens são aplicados na Inglaterra, são peças que demoram entre 6 a 8 meses, um processo que inclui mais de 25 artesões. E tudo é feito para poder trazer o mais próximo possível da realidade. Sendo que o cabelo também é de verdade, é implantado fio a fio, é um processo bem minucioso. Pessoalmente, o Homem de Ferro é bem maior do que parece. Os cabelos da barba de Steve Jobs parecem ser de verdade. E encarar os personagens pode ser assustador, principalmente quando se trata do Hannibal, famoso personagem de terror. Mas o público tem seu preferido. Embora todos os personagens são bem cobiçados, o nosso, assim, uma estrela em especial, o nosso capitão de X-Para, onde a criançada, os adultos, que ele agrada tanto as crianças como os adultos. E, assim, tira mesmo aquele olhar de curioso de todos os nossos visitantes. O museu está aberto para visitação no terceiro piso do Shopping Flamboyant, de segunda a sexta, das 15h às 21h, sábados, domingos e feriados, a partir da 1h da tarde.